Olha a cara dessa debochada, mais uma vez eu vou vir diferenciando Dessa daqui ninguém pediu pra me fazer, mas se o DJ vem essa morena passando Na aba dela de novo vai se perder Ela leva uma forga, rebola, seu forte a bunda e por isso ela joga Só que hoje eu vou dar a bola e não vou deixar passar Já que ela gosta de viver, de vivência, de vivenciar Deixa ela zoar, a vida é dela, a bita é dela Deixa a menina julgar sem parar